O Rio Grande do Sul inicia a semana sob o risco de ser atingido ou sassó por um ciclone extra-tropical e novos temporais. Um mês depois da tragédia que afetou milhões de pessoas, ainda há alunos sem aulas e mais de 100 mil moradores sem luz. Até o momento, as enchentes deixaram 169 mortos e ainda tem muita gente desaparecida. Quem vai conversar conosco agora mais uma vez é a Paula Neiman. E dá para observar, Paula, que a chuva é bem forte nesse momento, nesse ponto onde você está, né? Agora, conversando conosco nessa manhã, eu só vou pedir para que você diga, por favor, quantas pessoas ainda não foram localizadas, estão oficialmente desaparecidas? Oi, Carla, tudo bem? Bom dia, bom dia, então, a Sheila e ao Megali. Exatamente, chove bastante por aqui nesse momento em Porto Alegre, nesse momento eu estou na Zona Norte. A chuva voltou com bastante força e hoje, ao longo do dia, então, a gente terá bastante chuvas. Conforme a tua pergunta, então, nós temos 56 pessoas desaparecidas nesse momento no Rio Grande do Sul inteiro. Neste momento, eu estou aqui no novo corredor humanitário de Porto Alegre que está sendo construído. A ideia da prefeitura é que esse corredor auxilie, então, que as pessoas consigam sair de Porto Alegre, acessar a região metropolitana e também o litoral norte com mais facilidade. Já que a única possibilidade nesse momento está sendo o corredor humanitário 1, então, o primeiro que foi criado, que fica no centro de Porto Alegre. Hoje, então, esse local será liberado. Essa é a ideia, pelo menos, da prefeitura. Mas como as pessoas que estão nos vendo, então, pela live conseguem observar, temos muita água aqui ainda. A gente mal consegue enxergar as pedras da própria construção. Então, a previsão da prefeitura é para hoje, mas não dá para garantir que realmente a gente terá essa liberação no dia de hoje. Vocês estavam há pouco falando sobre aulas aqui em Porto Alegre. As aulas foram suspensas das escolas municipais, particulares e estaduais. Em função, então, dessa chuva, desse possível ciclone extra-tropical que chegará aqui em Porto Alegre e em algumas outras cidades do Rio Grande do Sul. Por isso, hoje e amanhã, as aulas estão novamente suspensas aqui em Porto Alegre. Além dessa chuva, então, e desse grande vento, faz bastante frio aqui em Porto Alegre. Então, realmente, as temperaturas estão bem complicadas por aqui. E por isso, então, a prefeitura decidiu cancelar as aulas hoje e na terça-feira. Bem, dos 497 municípios, 469 foram afetados. Paula, nível do Guaíba, vamos abordar mais uma vez, 3,96 metros. 46 centímetros, ainda acima daquela cota de inundação. Só para relembrar, talvez, as pessoas que já tenham esbarrado com essa informação e para explicar para quem ainda não entendeu exatamente o que é isso, né? O nível do Guaíba está a 3,69 metros. A partir de quanto o Guaíba transborda, digamos assim? Então, o nível do Guaíba normal, então, que ele fica lá no local onde ele tem que ficar é de 2 metros e a cota de inundação é de 2 metros e meio. Então, essa é uma cota de alerta que a partir de 2 metros e meio há essa cota em que se fica alerta, então, que pode acontecer a inundação e a partir de 3 metros as águas realmente conseguem, então, invadir aqui a cidade de Porto Alegre. Essa água que a gente vê na rua, só para a gente também fazer uma explicação mais específica, não é só do Rio Guaíba, então, que segue bastante alto, mas também em função das estações de bombeamentos de Porto Alegre, então, a parte de esgotos mesmo, que a gente ainda segue com um grande problema por aqui, que os esgotos não estão puxando a água. A gente ainda tem problemas nas estações de bombeamento. Quase todos os dias é necessário, então, fazer mudanças nessas estações de bombeamento e quando a água, então, volta para Porto Alegre, para a região aqui, então, metropolitana, a chuva volta e os esgotos não conseguem escoar essa água. E aí, junto, então, dessa água do Rio Guaíba, a cidade volta a ficar alagada, completamente alagada a cada pingo de chuva que volta para a cidade. E sem contar que o solo está totalmente encharcado, não faz mais aquele efeito esponja, não consegue absorver mais uma gota d'água. Então, choveu, a água sobe e a Sheila estava lembrando aqui fora do ar que o Guaíba chegou a 5,35. A Paula estava explicando para a gente que a partir dos 3 metros já transborda. 5,35, para que a gente relembre e nunca esqueça do que acontece agora em Porto Alegre. Paula, bom trabalho para você. Espera, rapidamente. Paula, você falou aí sobre as estações de bombeamento. Um grupo de 42 engenheiros, arquitetos e geólogos, isso foi na sexta-feira, divulgou um manifesto explicando o que aconteceu para a cidade se tornar, enfim, um lago, a maior enchente da história da capital gaúcha. E o que eles dizem é que o sistema de proteção contra inundações de Porto Alegre, concebido em 1970 com inspiração em modelos da Holanda, ele é eficiente, ele é considerado robusto, fácil de operar e manter, mas falhou porque não recebeu as manutenções permanentes necessárias por parte da Prefeitura por meio do Departamento Municipal de Água e Esgoto. Vai chegar a hora em que a gente vai ter que começar a coletar as responsabilidades pelo que aconteceu. Aliás, acho que já chegou. A gente pode fazer isso ao mesmo tempo em que se preocupa com as vítimas. Portanto, é algo de responsabilidade da Prefeitura. Eu vi entrevistas do prefeito Sebastião Mello em que ele parece completamente atordoado com o que aconteceu em Porto Alegre, e talvez porque saiba que tem dedo dele e de outros prefeitos nessa tragédia das chuvas de 2024. É essa a avaliação dos especialistas aí no Rio Grande do Sul também? É sim, Megali. A gente vê, inclusive, além dos próprios especialistas falando sobre isso, a gente vê um movimento político aqui em Porto Alegre, inclusive um pedido de impeachment, então, foi enviado para a Câmara de Vereadores aqui do município. Impeachment, então, do prefeito, né, do Sebastião Mello, em função, então, de realmente não ter feito esse movimento preventivo, o que poderia ter, enfim, levado a outro cenário aqui em Porto Alegre, não tivesse sido tudo alagado, as pessoas não tivessem impedido suas casas, se tivesse havido, então, esse movimento preventivo por parte da Prefeitura. A população também fala bastante sobre esse movimento, sobre a falta, então, desse olhar do próprio prefeito. E o que se diz aqui nesse momento é que, bom, logo, então, teremos também as eleições e que as pessoas possam realmente lembrar disso na hora de votar e pensar no futuro prefeito, que pense, então, nessas questões ambientais que são tão importantes. A gente viu que se a gente não olha para isso, é o que acontece. O resultado é esse total alagamento da cidade. E também, de muitas outras partes do Rio Grande do Sul, esse não é só, esse ato não preventivo não foi só o prefeito Sebastião Mello. Muitos outros prefeitos, inclusive o Estado, não olharam para as questões ambientais, então, de forma tão específica para que isso não acontecesse. Um pedido de impeachment, agora, me parece um tanto quanto oportunista. A Câmara dos Vereadores terá outras prioridades. A gente tem uma cidade a ser reconstruída. No caso da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, um Estado inteiro para ser reconstruído é um assunto que deve ser discutido, sim. Mas não me parece que agora, 27 de maio, com menos de um mês da tragédia, seja uma prioridade. Não estou dizendo que não é algo que deveria estar na agenda política sul-riograndense e nem porto-alegrense. Mas esse assodeamento todo... Não, está certo, né? Assodado, assodamento. Assodamento todo me parece um certo oportunismo político. Obrigado, viu, Paula?